Música Fala aí galera, aqui é o Enforio E galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Kaiju Universe E galera, já peço logo que vocês deixem seu like para mostrar bem o que vocês gostam de Kaiju Universe E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha E bom galera, hoje estou aqui com a Manda da Era Showa, no caso E que ela aparece rapidamente na Millennium Mas bom galera, basicamente a Inna Hale também E hora de um resumindo a história dela durante a Era Showa No caso ela apareceu pela primeira vez como uma criatura principal em Atragon Ele era o guardião sagrado do reino submerso de Mu Ela foi, Manda foi liberto pela Imperatriz de Mu Quando Gotengo, um navio, digamos assim Um veículo subaquático se aproximou de Mu Manda atacou o navio se enrolando ao redor e tentando esmagar O Gotengo descarregou um choque poderoso que fez a Manda Forçou a Manda a se soltar e retirar para perto de uma rocha O Gotengo atirou o raio do canhão zero absoluto na Manda Congelando e depois literalmente não tendo mais como impedir a aproximação do Gotengo no reino de Mu E bom, ele também seria visto em Stryle Monsters Manda era um dos vários monstros em Monsterland Até que os T-Lux invadiram a Terra e eles tomaram controle de Manda e de outros monstros da ilha Eles atacaram ao redor do mundo e Manda foi instruída para atacar Londres No caso, no caso E bom, ela depois apareceria durante a luta dos titãs principais também Contra o Kirit Dora que era o monstro dos aliens A arma suprema deles E depois ele mandaria voltar para viver na Monsterland em paz Ela também vivia na Monster Island em All Monsters Atec Nos sonhos de Chiromiki E por último, ela também seria mencionada em Terror of Mechagodzilla Que a filha do Dr. Shinzo Mafune Que é um doutor maluco que estava controlando o Titanossaro Ela implorou para ele não transformar o Titanossaro num monstro de destruição Como o Manda, Kimi Tidora e outros nomes de monstros que a gente conhece Bom, os golpes... Ela é um titã que é bem no Chihuacua, debaixo da água E tem vários golpes que se baseiam no terreno aquático Como todos, basicamente, podem ser utilizados embaixo da água Temos, por exemplo, o Golpe 1 Que, no caso, é bem pequenininho para enxergar aqui O Banquete Serpentino No caso, é uma mordida simples Aqui, ó Mas podem ver P, uma mordida com a Amanda aqui Aí depois tem o Serpentine Strike Golpe Serpentino Que ele dá um giro no oponente Aí também tem 3 Serpentine Slash Corte Serpentino Onde ele literalmente... Manda literalmente gira numa roda, digamos assim E 4 Boiling Water Spray No caso, é um spray de água fervente Onde a Amanda carrega um disparo de água fervente no oponente É um raio bem longo, né Dura bastante tempo R Chamado Serpentino E T Grito Serpentino Isso, basicamente, acaba todos os golpes de Amanda aqui no jogo, né Ela não tem nenhuma coisa especial, assim Nenhuma habilidade, nenhum modo especial, assim como alguns titãs têm Ok O golpe mais poderoso dela é literalmente esse raio que vocês acabaram de ver de água fervente Ok O segundo mais poderoso é esse giro serpentino, vocês viram Ok Bom, galera Amanda é um titã mediano, tá Então, ele basicamente pode ser jogado por iniciantes Normalmente são os iniciantes que jogam de Amanda Ou os jogadores medianos que são bons com ela Apesar que jogadores experientes podem jogar de Amanda Já que se eles tiverem certa experiência Qualquer titã, desde que você tenha experiência, pode se tornar uma arma letal Na mão de qualquer um que seja experiente Então, isso não é diferente com Amanda Então, se você encontrar uma Amanda experiente Você não deve subestimá-lo E, bom, galera Tirando isso, Amanda Normalmente é um titã muito utilizado Exceto pelos iniciantes E... Tem vários golpes que poderiam ser usados em luta Mas os golpes também pegam bastante ar Principalmente esse 3 Que o Amanda dá um giro Então, você pode usar isso a seu favor E, ahm... Formar prédios Se você se sente mais à vontade formando prédio O Amanda também serve como um titã Pra você simplesmente sair destruindo prédios Como um... Um demolidor Então, de boa Se quiser também O Amanda serve pra isso Inclusive, eu recomendo isso Que, ahm... Comparado com o titã santi-alto Um Amanda não tem muita chance Então... Ahm... Se você quiser ficar pelo menos destruindo prédio Pra depois ir atrás de criaturas De titãs mais fortes Como o presa Você pode ficar destruindo prédio facilmente É uma coisa fácil, né? Pro Amanda Ok? Eu também recomendo lutas aquáticas Principalmente com... Tenta atrair seus alvos pra água Já que, ahm... Você normalmente tem vantagem na água Já que, ahm... Você tem acesso a todos os seus golpes E você tem uma velocidade muito boa De... Ahm... Debaixo da água Então... Você pode usar isso a seu favor E atrair alvos Pra... Ahm... Combate de... Lá pra baixo da água É uma boa ideia E eu recomendo Ok? Beleza Um... Milênio Acabou de atirar um pulso Beleza Tô tentando caçar um Rodan Mas, tipo... Parece que ele tá mais interessado Em destruir prédio Do que qualquer outra coisa Ok? Certo Beleza Eu vou atacar o Rodan aqui Vamos ver se ele reage Ou se ele vai fugir Parece que ele só vai fugir Galera Não parece que ele tá interessado No combate Deixa eu descansar um pouco Eu particularmente Acho muito legal Esse design Que manda para... É uma serpente Barra dragão Parece um pouco O design dos dragões orientais Certo que ele não tem um bigode Que é meio que típico Nas representações De dragão oriental Não que seja obrigatório Mas que é uma coisa bem comum Dos retratos Dos dragões orientais Bom Vamos lá Ok Vamos andando O manda, galera O único problema É que ele como é longo Dá para acertar ele Razionalmente fácil Então É... Isso pode se tornar um problema E quando você for atirar O seu raio Como sua cabeça fica baixa Porque você é um titã baixo Você é longo Não um grande Então Ou alto Então Você Às vezes O seu raio pode ficar Literalmente entalado no chão Ou acabar parando Em um local Onde você não mira Ou você não está mirando Então Eu recomendo você mirar Um pouco mais para cima Se você quiser acertar Um alvo Que não necessariamente Esteja aqui em cima É só para você Ter mais garantia de acerto Já que como eu disse A cabeça do manda Ficar relativamente baixo Ah, tem um Rodan Racing É um Rodan Da era Racing Eu não costumo ver tantos Um titanossauro azul Ok O titanossauro é tipo O rei dos mares Então Desafiar ele na água Não sei Pode ser uma escolha Extremamente arriscada Ok E acertei ele com um giro Nossa Uh Acertei Eu não esperava Não sabia se eu ia realmente Acertar ou não Mas Vale a pena a tentativa Ok E o titanossauro Pronto Amiguinho Então ele agora Vai vir pra cima Ok Bom Eu também sou meio que um titan Pático Mas Vamos tentar Vai aqui Beleza Até agora ele só ia ver Acertou primeiro Inclusive fez um maior barulhão Que eu acosso minha tela Na hora do ataque Ok Eu tô ficando sem energia Isso é um dos problemas do manda Às vezes ele fica sem energia Então você fica meio que vulnerável Ok E o golpe de mordida É um pouco difícil de acertar Às vezes também Ok Vai Que agora é a hora do roubando Beleza Vai Game over Cassei os dois Uh Yes Eles não eram níveis muito altos Mas exatamente esse é o meu alvo ideal Já que Manda não é o titan mais forte Não é o titan mediano É que eles eram até de titans Medianos Ou pra cima mesmo Mas Eles eram nível baixos Eu não sou Eu não sou Tão nível baixo Eu sou nível baixo Só que não tanto Então eu Fiquei confiante E consegui Deu certo Mais XP Agora Tô mais forte Ou Quem mais Bom galera Então Jumar ficando por aqui E espero que tenham gostado Na descrição Deixe o like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos Colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E nossos vídeos E se você não Não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora Se você já está inscrito Mas não se recebendo Aviso dos nossos vídeos Basta você clicar no sininho Que está ao lado Do botão inscrito Na página Principal do canal Assim você se virá Logos do Quando saírem Os vídeos novos E foi Su Fui Tchau 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 Tchau